Um jardim ABCD é composto de um canteiro quadrado, o canteiro é quadrado, C1, e um canteiro com a forma de um triângulo retângulo. Então, o outro canteiro tem a forma de um triângulo retângulo, C2, conforme mostra a figura. Se a área do canteiro C2 é 24 metros quadrados, então o perímetro do jardim ABCD, que é o perímetro de tudo, ABCD, que é de tudo. Ai, meu Deus! Olha só! Comigo. C1 é um quadrado. Então, uma vez que eu tenha esse lado aqui, que eu vou chamar de X, uma vez que eu tenha esse lado aqui, que eu vou chamar de X, eu tenho tudo, né? Mas, Renato, eu não tenho esse lado. Tenho sim, cara. Por quê? Ele falou que a área disso aqui, falou para a gente que a área disso aqui são 24 metros quadrados. Ele falou isso para a gente. Como é que eu faço para achar a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. No caso do triângulo retângulo, é só multiplicar os catetos. Então, olha só. Quando eu fizer 8 vezes X sobre 2, isso daí vai dar 24. Base, né? Pode encarar com base, vezes altura sobre 2, tem que dar 24. Porque a área do triângulo é base vezes altura. Então, quando você fizer a base vezes altura sobre 2, vai dar 24. Olha, 8 dividido por 2 dá 4. Então, isso daqui fica 4X igual a 24. Beleza? 4 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o X fica 24 divididos por 4. Daí, o X é igual a 6. Beleza? 6. Então, aqui vale 6. Cara, se aqui vale 6, está tudo lindo para mim. Está tudo lindo. Por quê? Aqui também vale 6. Aqui também vale 6. Aqui também vale 6. E aqui? Aqui. Ai, meu Deus. Quanto vale aqui? Porque eu quero o ABCD. Eu quero isso tudo. Falta esse lado. Ai, meu Deus. Eu vou até abrir aqui, tá? Vem comigo aqui, comunidade. Comunidade MPP, velho. Ó, vem comigo a comunidade MPP. Comunidade 1 ajuda o outro, cara. Esse é o nosso lema. Um ajuda o outro. Na comunidade 1 ajuda o outro. Então, esse é o nosso lema. Tá? X. Algo muito maior. É um triângulo retângulo. Onde você pode jogar o Pitágoras. Só que no método MPP, o que a gente fala? Ó, antes de jogar Pitágoras, tenha em mente os triângulos pitagóricos. De preferência, aqueles que têm... De preferência, esse aí. Por quê? O triângulo pitagórico, o que ele diz? Toda vez que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Toda vez, cara. Ah, isso é sempre, Renato? Só toda vez, tá? Toda vez que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Só que nem sempre vem os catetos 3 e 4. Vem algum múltiplo. Por exemplo, 6. Cara, o que tu faz aqui, malandramente? Pega 6 e divide por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Agora pega 8 e divide por 4. 8 dividido por 4 dá 2 também, né? Repara uma coisa. Deu o mesmo número, não deu? Se deu o mesmo número, quer dizer que é aquele triângulo do início, 3, 4, 5, sendo que todos os números foram multiplicados por 2. Então aqui só vai poder ser 5 vezes 2, que dá quanto? 10. Morreu. Então aqui o x vale 10. Tá aí, coisa linda. O x vale 10. Maravilha? Agora, eu vou te ajudar, cara. Tu tem dificuldade de Pitágoras? Eu botei aqui embaixo o link de uma aula de Pitágoras aqui no YouTube mesmo, gratuita, que vai te ajudar. Assista, que tu precisa disso. Da mais pra quem vai fazer PM São Paulo. Agora vamos lá. Vamos somar. Vamos achar o perímetro que eu quero, né? O perímetro do cara que ele pediu. Vem comigo. Como é que vai ser o perímetro do cara que ele pediu? 6 mais 6 mais 6 mais 8 mais 10 correto? Agora é só somar geral. 6 mais 6 mais 6 dá 18 mais 8 mais 10. Isso daí dá 36 metros. Beleza? Então isso daí dá 36 metros. Beleza? Marca o V da vitória na letra C de concurso da PM São Paulo que eu vou ser aprovado. Coisa linda, né? Marca o V da vitória na letra C Marca o V da vitória na letra C Obrigado.